Música Graça a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, saludo também os internautas que estiverem assistindo ao vivo e àqueles que vierem a ver essa pregação no futuro. Convido os irmãos então a abrirem os seus boletins. O título do nosso estudo essa manhã é Ortodoxia ou Ortopraxia. E o texto base inicial se encontra em Romanos 16, versos 1 e 2, parte A. E eu convido os irmãos a lerem comigo. Vamos lá? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais como convém aos santos. Eu vou ler mais uma vez. Recomendo-vos a nossa. Olha, a palavra nossa subentende algo que é plural, não é minha, é nossa. É uma palavra inclusiva. Nossa irmã subentende-se laços profundos. São muito poucas as pessoas que a gente chama de irmão, não é? Fora do contexto da fé, né? A nossa irmã, laços profundos, que está servindo a igreja em Sencreia. Então, a vida cristã, ela compreende um serviço, um servir, para que a recebais como convém aos santos. Então, há uma maneira adequada de receber, de proceder, né? Então, se há uma maneira que convém, há também uma maneira inconveniente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, essa oportunidade de estarmos aos Teus pés, ouvindo a Tua voz, aprendendo de Ti, Pai, contigo e com os irmãos, meu Pai. Te peço que o Senhor se revele a cada um aqui nessa manhã, inclusive, primeiramente a mim, de maneira salvadora e santificadora, Pai. salva aqueles a quem quer salvar, edifica aqueles a quem quer edificar, Pai. A obra é Tua, a glória é Tua. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao boletim, então. Há uma frase interessante, atribuída ao escritor inglês do século XVII, Thomas Fuller, que diz o seguinte, quem não vive segundo o que acredita, não acredita. Esta frase tem me feito pensar seriamente sobre a necessidade que tenho como indivíduo e que temos como igreja de ajustar a nossa ortodoxia e a nossa ortopraxia. Mas, afinal de contas, o que é ortodoxia e ortopraxia? Eu quero repetir novamente, então, essa frase aí, preste bem atenção. Quem não vive segundo o que acredita, não acredita. Em que você acredita? Ou, o que você diz acreditar? Quais são as suas convicções, né? A sua e a minha convicção, aquilo que eu professo enquanto fé, ela está de acordo com aquilo que eu tenho aplicado em minha vida, com a maneira como eu tenho me recepção. Eu tenho, como o texto base disse ali, né? Me comportar de uma maneira que convém aos santos, né? Começamos definindo os termos. A expressão ortodoxia se refere à maneira correta de se crer. É a sã doutrina, ou o ensino adequado. A ortopraxia se refere à maneira correta de proceder. É a conduta correta, né? Essas palavras, elas têm a mesma origem do termo ortodontia, né? Orto é adequado, alinhado, dentes, né? A ortodontia é os dentes adequados, alinhados, né? A ortopedia. Sempre que você vê a palavra orto, você vai lembrar que se trata de alguma coisa que está alinhada, adequada, correta. Ortodoxia, então, é a maneira correta de se crer. É a sã doutrina. É a verdade revelada nas Escrituras. A incoerência entre o que se professa e o que se vive sempre foi uma das principais marcas da sociedade sem Deus. Porém, nesses tempos do fim, porém, nesses tempos do fim, esse descompasso tem sido cada vez mais frequente também nos ambientes religiosos, em motivo de grandes escândalos e infâmias ao nome do Senhor. É o caso dos recentes escândalos que nós temos visto na mídia, né? Escândalos de assassinato, de corrupção, pessoas que professam a fé cristã, envolvidas em crimes hediondos, né? Inclusive sendo presos, né? A igreja evangélica brasileira cada vez menos se distingue daquilo que nós temos no mundo, né? O Maurício agora há pouco estava me mostrando um vídeo de uma... Essa, pelo menos, não é no Brasil, né, Maurício? De uma igreja na África em que faz parte do culto se embriagar. E eles dizem que quanto mais eles bebem cerveja... Nós não somos legalistas, nós não estamos dizendo aqui que é proibido, né? A palavra diz, não vos embriagueis, né? Mas eles dizem o seguinte, que quanto mais eles bebem, mais cheios do Espírito Santo eles estão. Eles não leram Efésios, né? Que diz exatamente o contrário, né? Mas cada vez menos se distingue. Isso, meus irmãos, também é um sinal dos tempos do fim. Também é um sinal dos tempos do fim. Essa incoerência, né? Considerando a grande necessidade que temos de, como indivíduos e como comunidade, viver uma vida prática, que glorifique a aquele que, pela graça, nos salvou, não mediante as obras, para que ninguém se glorie, mas para as boas obras de antemão preparadas por Deus, para que andássemos nelas, eu pretendo hoje, em nome do Senhor Jesus, tratar um pouco sobre a vida prática normal da igreja. E você entenda o termo normal como algo que está de acordo com as normas, e não como alguma coisa comum ou vulgar. Normal não é o mesmo que comum. É comum você ver muito absurdo por aí, né? Mas não significa que é normal. Como eu disse, cada vez mais é comum você ver dentro da igreja as pessoas se comportando como se da igreja não fossem. Isso tem se tornado comum. Mas isso nunca será normal. Não está na norma. Não faz parte do natural da vida cristã. Em quase todas as suas epístolas, o apóstolo Paulo se utiliza de um esquema expositivo, em que, primeiramente, é apresentado o conteúdo doutrinário, a ortodoxia, e, por fim, são apresentadas as práticas baseadas no conteúdo doutrinário, ou seja, a ortopraxia. É exatamente isso que acontece, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo se utiliza dos 11 primeiros capítulos, apresentando o mais profundo conteúdo de ensinamentos provenientes do próprio Deus, acerca da obra de Cristo em favor do homem perdido. É o puro evangelho. É o dínamus. É o poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego. De todo aquele que crê. Apresentado, então, de uma forma clara, objetiva e reveladora. As verdades que Paulo apresenta nos capítulos 1 até o 11 de Romanos, em grande parte, o que ali eram informações até então inéditas, dentro da igreja cristã. Paulo traz verdades que ninguém ainda tinha se atinado. Coisas que ele ouviu do próprio Senhor Jesus, nas oportunidades em que o Senhor se revelou a ele. Eles nunca estiveram juntos durante o período em que Jesus estava encarnado, mas Jesus ressuscitado se revelou a Paulo algumas vezes e ali com ele apresentou coisas que o apóstolo Paulo diz que muitas delas eram, ele nem poderia dizer, de tão sublimes, de tão grandiosas, se ele falasse, não convinha ele falar. E isso poderia, inclusive, trazer a ele motivo de orgulho, de arrogância. E por isso o Senhor colocou aquele espinho na carne em Paulo. Vocês se lembram bem disso. Paulo, então, ele começa a carta de Romanos. Eu vou fazer um panorama em Romanos, tá, gente? Bem rápido, para a gente ter uma ideia de qual o tema, os temas centrais de Romanos, para daí nós podermos nos dedicar ao tópico que realmente é o centro da pregação hoje. Então, Paulo começa a carta expondo a total condenação dos homens sem Deus, tanto gentios como judeus, conforme Romanos 3,23. Vamos ler? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na sequência do livro, ele apresenta a solução de Deus para o pecador perdido. E que solução é essa? A nossa inclusão, a inclusão do pecador na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ele foi levantado da terra, ele diz assim, ele diz que a todos ele atrairia, a todos, indistintamente, de todas as raças, de todos os povos, todo aquele que cresce naquela obra, estaria crucificado com Cristo. E aí, na sua ressurreição, ele ganhava essa nova vida. Eram verdades profundas que Paulo veio apresentar no Evangelho de Romanos. É claro que Jesus já havia falado disso, mas Paulo, ele disserta de forma mais clara, de maneira mais objetiva. A Epístola de Romanos, ela é o, talvez, na Bíblia, é o livro que melhor expõe o esquema, a obra da salvação dos pecadores por Jesus. Jesus, Jesus, então, ele crucifica eu, a mim e a você, com ele, perdoando todos os seus pecados, toda a culpa, tudo aquilo que te levava para o inferno, tudo aquilo, todos os escritos de dívida que constavam no seu nome, aquilo que você fez, aquilo que você faz, aquilo que você ainda fará, foram crucificados, juntamente com Jesus Cristo, na cruz. nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que creem nessa verdade. Você crê nessa verdade? Para você não tem condenação. Quando o Senhor Jesus Cristo, daí ele ressuscita, ele te dá uma nova vida. Ele não apenas perdoou os seus pecados, ele crucificou os seus pecados no corpo dele, pagando pela culpa, o castigo que deveria cair sobre mim, você recai sobre Jesus, e na ressurreição dele, ele agora tem uma nova vida, e essa nova vida ele compartilha com você, porque ele veio habitar no meu e no seu coração. Você crê nisso? Você crê nisso? Quem vive segundo o que crê? Qual que era a primeira frase que nós lemos lá no início? Aquele que não vive segundo o que acredita, não acredita. Nós vamos algumas vezes voltar para essa frase, tá bom? Mais adiante, então, Paulo demonstra através da história de Abraão, nós estamos passeando por Romanos, ok? Ele demonstra através da história de Abraão, que Deus sempre agiu por sua graça e misericórdia, e que desde os tempos antigos, o justo viverá pela fé, conforme Romanos 4, 3. Vamos ler? Então, no decorrer do livro, Paulo vai reafirmando a salvação pela graça, mediante a fé, e falando sobre a libertação do poder do pecado, sobre a luta da carne contra o espírito, sobre a segurança da salvação do crente, através daquela seção das perguntas irrespondíveis, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará alguma condenação, alguma acusação, a mulher de Deus, se é Deus que o justifica? São aquelas perguntas irrespondíveis, né? Na sequência, então, sobre a soberania de Deus na eleição, quando ele fala sobre os vasos de honra, e os vasos de desonra, e sobre o trato de Deus para com Israel. E termina o capítulo 11, com um cântico de louvor a Deus, pela sublimidade da sua sabedoria e glória. Vamos ler? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que Ele seja recompensado, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Isso é Romanos 11, 33 a 36. Aqui, meus irmãos, é como se a epístola de Paulo aos Romanos, ela fosse como que um avião, em que ele levanta voo no início da carta, e ele vai subindo, ele vai tratando de coisas elevadas, e verdades maravilhosas. Quando ele chega aqui no capítulo 11, o avião está lá no mais alto, é o supra-sumo da teologia bíblica. Está aqui. São as verdades mais profundas. Na medida em que Paulo, ele vai avançando na exposição teológica, dessa carta, então o avião vai subindo, e vai subindo, subindo, né? E no final do 11, então o avião está lá nas outras. Nós estamos lá em cima, tratando de verdades eternas, que Paulo falava que eram mistérios. E agora havia sido revelado, né? Até aqui, o final do capítulo 11, tudo é a mais pura e sublime ortodoxia. São as verdades bíblicas, a maneira correta de se crer. E a partir do capítulo 12, Paulo começa então a introduzir a sessão prática da epístola. Chegou a hora da ortopraxia. É como então agora, se o avião que está lá nas alturas, tratando daquelas verdades mais sublimes, ele começasse a descer, e essas verdades sublimes, e em certa medida abstratas, porque está falando de coisas espirituais, nós entendemos espiritualmente, mas numa medida elas são abstratas. Vocês concordam? Em certa medida abstratas, elas então vão dando lugar a questões objetivas e concretas. Quem não vive segundo o que crê, não crê. Aqui então Paulo exorta, o que é exortar, meus irmãos? Às vezes a gente pensa que todo mundo sabe o significado das palavras, mas é bom defini-las novamente. O que é exortar? Os pastores aí não vale falar, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ninguém? Chamar atenção. Corrigir, né? É verdade, exortar é chamar atenção e corrigir, mas tem um elemento a mais, não é apenas corrigir. Quando você exorta, você por um lado corrige, e por outro lado você encoraja. Porque você pode corrigir uma pessoa e deixar ela desanimada. Não é verdade? Às vezes você pode falar uma palavra de correção tão dura, de uma maneira que não aponte um caminho, uma solução para aquela situação dela, você apenas mostrou o erro dela, mas não a encorajou a tomar uma posição correta, né? Então exortar é corrigir e encorajar, né? Então Paulo ele exorta e ensina que à medida em que apresentamos as nossas vidas em consagração ao Senhor. Isso aqui é Romanos 12, verso de 1 a 2, tá? Vocês vejam se é mais ou menos isso que vocês entendem. Quem se lembra como é que é Romanos 12 aí? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto e não vos conformeis com este século. Antes, sede transformados pela renovação da nossa mente. Eu fiz uma síntese mais ou menos do que isso quer dizer, que é assim, aqui Paulo exorta e ensina que à medida em que apresentamos nossas vidas em consagração ao Senhor, a influência e a formatação do mundo em nossas mentes dá lugar a uma nova qualidade de vida a partir de uma renovação mental operada pelo próprio Deus, tá certo? É isso? Os irmãos concordam? Queridos, eu quero parar um pouquinho aqui para enfatizar o seguinte, que sem uma mente renovada, nenhum de nós vai viver, aliás, antes até da mente renovada, sem um espírito vivificado, você não tem mente renovada. E sem mente renovada, você não tem condição de viver essa qualidade de vida, essa ortopraxia que será proposta a partir do, na sequência do capítulo 12. Não é possível. se você tentar viver isso aqui na força do seu braço, você vai dar com a cara na parede. Você terá dois caminhos, ou você vai se deprimir com a sua impossibilidade, você vai ver, isso vai ficar, você pode deixar de acreditar nisso, isso aqui não é pra mim, isso não é verdade, são coisas... Então, ou você se deprime e abandona isso, ou então você se torna um hipócrita que passa a viver de uma maneira que aparentemente crê e vive dessa forma, mas nos bastidores não é bem assim. Faz sentido ou não? Então, é necessário, antes de mais nada, uma vivificação do Espírito através da fé na obra, aliás, na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, essa obra que Ele fez lá na cruz. Se você crê nisso e aderiu com o seu Espírito, com a sua vida, se você realmente entregou a sua vida ao Senhor em amor, se você chegou ao fim de si mesmo e essa verdade, ela tomou conta do seu ser, você, então, está agora habilitado a ter a sua mente renovada, à medida que você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Só que, muitas vezes, nós somos aqueles que nascem de novo e, mas relutamos em apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Nós entendemos que, muitas vezes, que isso é legalismo, que isso é... o próprio Senhor nos habilita isso, Ele nos dê essa condição e Ele nos chama a vivermos dessa maneira. Aquele que já nasceu de novo, não tem desculpa nesse sentido. O Senhor já te deu o Espírito, Ele já vive em você, Ele está dizendo assim, meus irmãos, rogo-vos, pelo amor de Deus, pelas misericórdias, Ele fala assim, pelo amor de Deus, apresentei os vossos corpos, não seja conformar, não vos conformeis com esse mundo. adequem a sua praxia de forma orto. Transforma a sua praxia em ortopraxia, maneira adequada de se viver a partir de uma ortodoxia, né? Então, na sequência, olha lá, de forma pastoral, o apóstolo inicia uma série de orientações de como deve ser o proceder normal de um regenerado em relação a si mesmo, quando ele fala assim, ninguém pense de si, além do que convém, em relação a igreja, exercitando os dons dados por Deus, em relação ao próximo, quando ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, em relação aos inimigos, quando ele diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, em relação ao estado, que ele fala assim, que todo homem esteja sujeito às autoridades, nós estamos hoje aqui no número reduzido de irmãos, sujeito às autoridades, nós estamos obedecendo às autoridades, crendo também, e entendendo que muitas vezes é abusivo, mas nós estamos aqui, no domingo passado, o Márcio Zubut, ele exortou, corrigindo e encorajando, essa necessidade, essa ordenança de não deixarmos de nos congregar, é uma alegria, novamente, a gente está aqui, e ver os irmãos, ainda que num número reduzido, então nós temos um sujeitado à autoridade, até o ponto em que a autoridade não se opõe à palavra de Deus, está claro isso? Então, em relação ao estado, todo homem esteja sujeito às autoridades, e em relação aos mais fracos na fé, acolhei ao que é débil, então nós fizemos um passeio panorâmico por romanos para chegar justamente a esse ponto, tudo que eu falei até agora é para chegar aqui, que é o romanos capítulo 16, é um texto de romanos talvez o menos lido, o menos tratado, porque não tem essas coisas teológicas profundas, essas coisas que a gente gosta de aprender, romanos capítulo 16, não seria possível para mim, pelo menos, falar sobre romanos 16 sem fazer essa introdução, e é aqui que de fato se inicia o estudo de hoje, não está no boletim, queridos, porque é um texto razoavelmente longo, então eu não coloquei no boletim o texto todo de romanos 16, de 1 a 20, mas eu gostei de convidar os irmãos a ler, ele estará ali no texto, aliás, ali na, exposto, vamos ler juntos, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive, a palavra protetora ali no original, é patronese, é alguém que protege, sim, mas também mantém, sustenta, oferta, olha, queridos, vejam a vida normal da igreja, isso aqui é uma vida normal da igreja, ok, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, vamos ler gente, saudai o meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, saudai Maria, que muito trabalhou por vós, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim, saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques, saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor, saudai a estimada Pérsede, que também muito trabalhou no Senhor, saudai Rufo, eleito no Senhor e igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim, saudai Assíncrito, Fregonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles, saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles, saudai uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Tá bom, depois a gente lê o restante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O capítulo 16 de Romanos, queridos, depois eu encorajo vocês em casa a novamente lerem, e lerem até o final, inclusive, ele pode ser dividido em três partes, do verso 1 ao 16, ele é apresentado, que é o que nós lemos, uma lista de nomes de pessoas que Paulo fez questão de honrar, ele cita eles por nome, nos versos 17 a 20, Paulo fala sobre pessoas que deveriam ser evitadas, você vê que coisa forte, não é? Você imagina o seu nome estar incluído entre as pessoas que devem ser evitadas, misericórdia, né meus irmãos? Paulo não cita o nome de ninguém, nenhum desses, mas lá em Roma eles sabiam quem era. e dos versos 21 a 27 são as considerações finais da carta, nós vamos nos concentrar então nessa primeira parte, que são esses irmãos, que Paulo faz questão de citar, mencionar, e ele dá o nome dessa pessoa, e alguns deles, ele cita algo que eles tenham feito, não feito por si mesmos, feitos a partir de uma mente renovada, que era, que também era a partir de um espírito vivificado, não se faz isso nem sem mente renovada e muito menos sem espírito vivificado, isso está claro irmãos? Às vezes a gente é repetível nesse assunto, porque algumas pessoas podem interpretar que nós estamos sendo legalistas, nós estamos querendo colocar maneira de se viver, mas isso precisa ficar muito bem entendido, que se você não nasceu de novo, isso aqui não é possível, não é possível, de forma genuína, no espírito isso não é possível. então do 1 ao 16 é apresentada uma lista de pessoas que com suas vidas, não é só com as suas palavras, elas podem nos ensinar muito sobre ortopraxia, são pessoas que recebem uma singela homenagem de Paulo, aí faltou uma palavrinha, mas é assim, Paulo o cita por nome, demonstrando então um conhecimento e uma afinidade com essas pessoas, inclusive alguns deles eram até parentes de Paulo, Paulo não era uma pessoa sozinha no mundo perdida, ele tinha família, tinha parentes, e ele faz referência a alguma contribuição ao reino que essas pessoas haviam feito. Em outras palavras, Paulo as está elogiando, você tem dificuldade em elogiar e em ser elogiado? Pense bem aí, muitas vezes nós temos essa dificuldade tanto de elogiar como em ser elogiado, tem pessoas que nunca elogiam, só criticam, só apontam o defeito do outro, só falam o que faltou, e já tem pessoas que não sabem ser elogiado, como é que é não saber ser elogiado? Por um lado você fica orgulhoso, é, eu sou o cara mesmo, e por outro lado você fica, não, não é tudo isso, você não recebe uma palavra, você fica na defensiva como se você não pudesse ser citado, veja bem queridos, não confunda elogio com bajulação, nós não estamos falando de bajulação, vocês sabem a diferença? a bajulação ela vem carregada de malícia, de maldade, ela tem uma intenção por trás de receber um benefício, o elogio é uma palavra sincera, uma palavra encorajadora, que demonstra, que leva o interlocutor a compreender que ele está no caminho certo, queridos, olha, vocês estão vendo esse vaso aqui, essa flor bonita, como é que chama essa flor, alguém sabe não? essa planta, como? Ancurio, eu não saberia, Antúrio, alguém se preocupou com isso aqui, alguém fez isso aqui, merece, olha, muito bonita essa planta, que bom que alguém fez isso, alguém teve esse cuidado, alguém pensou nisso, resolveu fazer, há pessoas que estão cuidando, tem gente que está aqui desde as seis e meia da manhã, sete horas da manhã, então, são muitas vezes anônimos, nós não vamos assim ficar bajulando ninguém, não é disso, mas um reconhecimento, uma palavra, Paulo faz isso, não é? O elogio, vamos lá, o que é o elogio, queridos? É um reconhecimento sincero e justo de algo bom que alguém tenha feito, o nosso senhor Jesus, ele elogiou a fé do centurião em Cafarnaum, vamos ler? Mateus 8, 10, Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o acompanhavam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé, querido, no dia do juízo de Cristo, se você foi uma pessoa que aplicou bem os talentos que o senhor colocou em você, se você é alguém que andou pelas boas obras que o senhor preparou para que você andasse, você vai ouvir do senhor assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor, é bajulação isso? Ou é uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra que também encoraja, né? O apóstolo Paulo, ele disse que ele aprendeu, ou seja, não é algo que a gente sabe naturalmente, ele aprendeu a ser honrado, nós não estamos falando de bajulação, repetindo, onde há interesses, excusas, estamos falando de uma palavra sincera, de reconhecimento, de um estímulo e de encorajamento, o elogio, ele é uma das linguagens do amor, tem aquele livro, as cinco linguagens do amor, o elogio, ele é apresentado lá como palavras de encorajamento ou de afirmação, né? Nós precisamos olhar para as pequenas e para as grandes coisas e agradecer por elas e elogiar quem se dedicou àquela obra, né? Igreja é família e família precisa de palavras de encorajamento, gente. Muitas vezes nós somos aqueles que só criticam, que só reclamam, que só falam, ah, eu não gostei daquela pregação, eu não gostei da maneira como a pessoa fez, eu achei que foi, muitas vezes nós somos essas pessoas, né? E poucos são aqueles que sabem, que aprenderam a trazer uma palavra de encorajamento, que às vezes até corrige também, ó irmão, gostei daquilo que você falou, foi importante, né? Aquela pessoa que está falando, ela não necessita disso, mas ajuda a compreender que ela está no caminho certo, que é exatamente aquilo, para que ela não fique, vocês entendem isso? Faz sentido, gente? Uma palavra assim, ela ajuda a pessoa a ter certeza de que está no caminho certo, nós não buscamos o reconhecimento de homens, mas a quem honra, honra, não é? elogia sua mulher, tem marido que não elogia a mulher, aquilo que ela faz por você, a maneira como ela dedica a vida dela a você, a maneira como ela te trata, como ela cuida, elogia sua mulher, o marido muitas vezes ele chega assim, a mulher está fazendo, para ele, ela está fazendo só a obrigação dela, ele não tem uma palavra de encorajamento, olha querida, meu amor, estava tão bom isso, que gostoso isso aqui que você fez, que legal, gostei, é tão importante, quem não gosta, isso alimenta a pessoa, faz ela se sentir segura num relacionamento, você vive num relacionamento em que você só é criticado, você vive na corda bamba, você está sempre achando que você está pisando fora, não gera estabilidade, os irmãos entendem isso? Faz sentido queridos? Elogie sua mulher, elogie seu filho, seu irmão, seu colega, seu funcionário, seu patrão, elogie seu pastor, pastor Maurício está aqui, pastor Maurício, meu amigo, eu tenho um amor profundo por esse irmão, marcou a minha vida assim como a Lu, eu preciso dizer para vocês, vocês foram e continuam sendo muita importância na minha vida e na vida de todo mundo aqui, todo mundo que conviveu com eles, seja no curso de educação de filhos, seja agora no ministério de adolescentes, né Maurício, seja na vida como irmão, a vida normal da igreja, todo mundo aqui já foi abençoado pelo Maurício, faço questão de honrar, o pastor Guilherme não está aqui, também um irmão muito importante na minha caminhada, às vezes a gente vai falar com a pessoa, a pessoa não, 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 e ela já bloqueia, ela não quer um elogio, mas e se eu quero fazer essa homenagem? E se eu tenho um coração agradecido que eu quero? Fala, Hildo, que importante que você foi na minha caminhada, você nem sabe disso, Hildo, mas lá no passado aí a gente fala, a pessoa, isso é um bálsamo, isso é um galardão aqui na terra, os irmãos entendem isso? vocês conseguem distinguir isso de bajulação, irmãos? Ou tem gente que está, o Marcio está pregando bajulação, não é isso, está claro? Ok, é muito interessante que, nesse texto específico, Paulo, quando ele vai elogiar, ele cita os nomes das pessoas, lá adiante, quando ele vai, tem aquelas pessoas que ele diz assim, para se afastar delas, essas ele não fala o nome, ou seja, ele está elogiando em público, ele expõe aquelas pessoas que ele está elogiando, as que ele, que devem ser, cuidado com isso, ele não as expõe, não quer dizer que em alguns casos, você vai ver o próprio Paulo em alguns casos e em outras cartas, ele falando por nome, esse me abandonou, tem vários lugares, mas quando Paulo chega a fazer isso, na vida normal da igreja, quando alguém chega a ser afastado por nome, é porque já foi exortado pessoalmente, já pegou dois ou três irmãos e levou para poder tentar tratar aquela questão com ele, o normal em primeira mão é você elogiar publicamente e você corrigir de maneira privada, sem expor, faz sentido queridos? Sem expor, muitas vezes a gente expõe, a gente já vai falando, na internet então é terrível, não vou nem entrar nesse assunto porque, mas nós vamos falar então um pouco sobre essas pessoas citadas no texto, são muitas pessoas, não dá para poder, eu não quero falar de todas elas, eu vou falar apenas de três, na verdade quatro, e aí nós vamos fazer algumas considerações delas, elas serão para nós hoje, arquétipos, tipologias, da vida cristã normal da igreja, ok? Vamos lá então, primeiro que eu gostaria de falar, é essa que dá início ao texto, Febe, vamos ler? Romanos 16, 1 a 2, que inclusive foi o nosso texto inicial, Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, Febe era provavelmente uma mulher de muitas possas, uma mulher rica, e que segundo o texto, servia a igreja de Sencreia, região metropolitana de Corinto, Paulo não a chama de frequentadora ou simplesmente de membro da igreja, Paulo diz que ela estava servindo a igreja, nós não fomos chamados para esquentar banco de igreja, mas para servir, ela também era uma patrocinadora do ministério de Paulo, assim como de outros irmãos, né? Ela possuía o que a Bíblia chama de o dom da liberalidade, é o dom da contribuição, é aquela pessoa que ela tem condições, ela tem o dom de gerir recursos, ela consegue, tem pessoas que tem essa habilidade, faz assim e dá certo, tudo que põe a mão dá certo, mais ou menos como José, tudo que faz dá certo, só que meus irmãos, como todos os outros dons, o dom de gerir recursos, o dom de gerar riquezas, ele não é só para o seu deleite, se você tem o dom da palavra, você não prega para si, você prega para o próximo, quem tem o dom da cura, é para curar o próximo, quem tem, qualquer um dos dons, ele é direcionado ao próximo, por que que o dom de gerar recursos é só para o meu deleite? é só para para eu me enriquecer, essa mulher, ela tinha uma vida boa, não estamos pregando aqui, ela não é uma franciscana, não é disso que nós estamos falando, mas ela contribuía com liberalidade, ela bancava, assim como outras pessoas, as viagens de Paulo e de outros irmãos, né, então, era uma pessoa que colocava os seus bens, veja, olha para o texto, lembre-se que, talvez nem todos saibam, mas, é a própria Febe quem é a portadora da carta de Paulo aos Romanos e ela leva a Roma, ou seja, ela faz uma viagem e ela leva, então, ela doa seus bens, ela doa o seu tempo e ela doa a sua energia, né, a serviço do reino, ela é uma mantenedora, uma pessoa que contribuiu com liberalidade para que a palavra de Deus pudesse chegar ao maior número possível de pessoas, e não apenas isso, a irmã Febe foi a pessoa que levou pessoalmente de Corinto a Roma, ou seja, da Grécia à Itália, é uma viagem internacional, né, a epístola de Paulo aos Romanos, se você imagina aí, hoje em dia, quantos aqui já foram ali para a região das ilhas gregas aí na Europa, tem alguém aqui que já foi, não? Não sei se você conversou com alguém que foi, ah, é tudo pertinho, tá, pertinho, porque você pega um meio de condução, né, você, você pode, você pega um carro, você pega um navio, mil, né, você imagina essa irmã, irmã Febe, fazendo uma viagem, hora a pé, hora de barco, hora a cavalo, de muitas maneiras, essa irmã, ela está debaixo do braço dela, a carta de Paulo aos Romanos, um dos documentos mais importantes de toda a humanidade, ela colocou debaixo do braço dela, é com Romanos que houve a reforma protestante, Lutero dizia assim, eu desmonto, eu vou desmontar o esquema religioso romano, só usando a carta aos Romanos, porque ali estão, está contido todas as verdades acerca da justificação pela fé, da vida normal da igreja, da renovação da mente, ele falou assim, pode vir todos, só com Romanos, eu desmonto esse esquema de salvação por obras, por pagar, para dar dinheiro para a igreja, você veja que documento importante, foi um documento importantíssimo na conversão de Agostinho, Romanos, do ponto de vista soteriológico, ou seja, os assuntos da salvação, é o livro que é mais rico nesse assunto, e essa irmã colocou debaixo do braço a carta de Paulo aos Romanos, evidente que ela não sabia, não poderia ter ideia, do quão isso iria ecoar pelo mundo afora depois, como eu disse, é um dos documentos mais importantes da história da humanidade, então ela pega e parte de Corinto e vai para Roma, hora de cavalo, hora a pé, hora de barco, uma viagem internacional, ela não poupava esforços, ela não poupava recursos para que o evangelho pudesse avançar, ela não era da igreja de Roma, ela não estava fazendo pela igreja dela, não é uma pessoa daqui de Londrina que está cuidando das coisas, ela está cuidando, porque entende como um só corpo, um só batismo, são irmãos, ela era uma missionária mantenedora, essa irmã, pouco se fala dela, mas nesse pouco aqui, você vê o caráter de Cristo, nessa pessoa, você percebe que a ortodoxia se materializava de forma de ortopraxia na vida dessa irmã, essa verdade, ela precisa ser encarnada na minha e na sua vida também, porque quem não vive segundo o que crê, não crê, não é? segundo a pessoa que eu vou falar que na verdade é um casal, e aliás, glória a Deus, porque o Senhor ele coloca um casal, mostrando que a obra ela é feita pelo casal também, não tem assim, é o ministério do marido e a mulher não, é o ministério do casal, é o ministério da família, nós necessitamos, os homens que são casados, do apoio, do encorajamento da esposa, quando a esposa ela tem, ela entende que ela tem também um chamado Senhor, ela necessita desse apoio do marido, desse suporte, de estar junto, é o casal, veja bem, muitas vezes você tem algum irmão ou irmã que tem clareza da parte do Senhor a respeito de um chamado, de uma obra, de algum ministério, e o cônjuge fica às vezes fazendo, em algumas situações até meio que tirando o corpo, acontece ou não? Priscila e Áquila, não é só Priscila, não é só Áquila, é o casal, o chamado é para o casal, porque é uma só carne, Priscila e Áquila, olha lá, Romanos 16, 3 a 5, vamos ler, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, Priscila e Áquila, eles eram cooperadores de Paulo, eles o conheceram em Corinto, quando, por meio de um decreto do imperador Cláudio, foram expulsos de Roma por serem judeus, quando o decreto do imperador foi revogado, eles retornaram a Roma e abriram a sua casa, para que fosse um local de reunião da igreja, um ponto de pregação do evangelho, então num determinado momento foi proibida, gente, presta atenção, num determinado momento foi proibida a reunião da igreja, e aí eles abrem a sua casa e aí a igreja não deixa de se reunir, ela passa a ser nas casas, ok? E eles não apenas colocavam a mão na obra, mas também abriam suas casas para as reuniões da igreja, a igreja começou nas casas, com pessoas que abriam mão de sua privacidade, para receberem outros irmãos, abençoando assim outras pessoas com a hospitalidade, Febe, ela praticava a liberalidade e Prisciliaquila a hospitalidade, nós não vemos Prisciliaquila, por exemplo, pregando, não sei se não pregava, pode ser que pregasse também, mas eles não são muito lembrados, você vai ver eles corrigindo Apolo, quando Apolo fez aquela pregação que era exata, mas não era, estava faltando, vocês lembram disso? Não, foi até a última vez que eu preguei, foi sobre isso que eu falei, então eles tinham essa capacidade, essa maturidade de identificar numa pregação algum erro teológico, mas eles não eram propriamente pregadores, você não vê eles pregando, mas eles abriam a sua casa para receber a igreja, ter uma igreja em casa, meu irmão, ela traz algum desconforto, concorda? É complicado ou não? Muitas vezes, tem pessoas que tem uma casa perfeita, que é a coisa mais linda assim, a hora que você entra você tem que até tomar cuidado, você tem medo assim, porque é tudo tão no lugar, agora você, igreja, você sabe como é que é, tem criança, tem idoso, tem menino, e aí a casa da pessoa é tão perfeita, e não estou criticando, é maravilhoso, casa arrumada é muito melhor, mas é um cuidado e não abre a casa, tudo lindo no seu lugar, elas não gostam de receber visitas, para que tudo continue perfeito, queridos, receber pessoas, dá trabalho, muitas vezes ele é dispendioso, ele pode ser algo complicado, mas esse casal por amor ao Senhor e em serviço ao reino, eles não consideravam, preste atenção, eles não consideravam haver uma utilidade mais importante para a sua casa do que ser um ponto de pregação do evangelho, é pouco? Não pregavam, você não vê eles pregando, né? para eles, a função principal da casa, quando eles estiveram em Roma, eles abriram, a igreja em Roma, ela começou oriunda de pessoas que foram convertidas no Pentecostes, mas eles abriram sua casa em Roma, a igreja se reunia na casa de Prisciliaquila, depois quando foram expulsos de Roma, que foram para Corinto, lá eles abriram um ponto de pregação, a casa, a igreja em Corinto começou na casa de Prisciliaquila, depois quando eles viajaram com Paulo para Éfeso, Paulo os deixa ali e eles abrem a sua casa, a igreja aos Romanos, a igreja aos Efésios e ao Corinto, começou na casa de quem? Prisciliaquila, pregadores? Não sei, fazendo milagres, fazendo coisas, não, irmãos que abriam a sua casa, abra a porta da sua casa, abra a sua empresa, considere diante do Senhor colocar a sua casa ou a sua empresa, à disposição da obra do Senhor. Nós estamos vivendo um momento em que, por conta dessa situação que nós vivemos com o Covid, em que está impedido de você ficar recebendo visitas, nós entendemos, nós não estamos pregando aqui a desobediência civil, exceto em casos em que haja uma, que eles queiram nos obrigar a ir contra a nossa fé. Está claro isso aí? Mas nós não estamos falando disso aí. Então, no momento, a gente não está podendo reunir, ok, mas considere, essas coisas não são rápidas, isso logo vai passar, querido. Pela graça do Senhor, é claro que virão outras coisas, mas considere, colocar a sua empresa, tem irmãos aqui que tem grupos de estudo público nas suas empresas, num horário que não prejudique ali o andamento, ou, de repente, num horário que prejudique, qual o problema disso também, se você entender da parte do Senhor. Mas considere já abrir, comece um pequeno grupo de estudo público, convide pessoas, nós temos aqui no grupo, na nossa comunidade, o grupo dos arautos, nós somos em quantos ali, Maurício? 16? 16 irmãos que servem no Ministério da Pregação, mas não somos apenas nós que podemos estar pregando, mas nós nos colocamos à disposição, como eu disse, no momento, nós não estamos fazendo reuniões, aglomerando pessoas por conta dos decretos, enfim, mas você já pode começar a planejar, você pode começar a pensar, você pode começar a convidar pessoas, se preparar para quando for houver essa liberação, a gente já começar com isso, né? Comece então esse grupo, você entende que, se você entende que o seu chamado não é para pregação, como para o Ciliáquila, fale com a gente, pode falar comigo, eu estou, em breve, eu quero, assim que for liberado, eu quero começar um grupo de estudo lá no meu salão, os irmãos sabem que eu sou cabeleiro, tem um salão, quero fazer lá, de repente, na minha casa também, né? Fale comigo, fale com o Márcio Mzobuti, com o Maurício Torres, tem o Hildo, nós somos em 16 irmãos que pregam, e fora outros irmãos de grande valor, que são pregadores na igreja, né? A verdade, querido, é que cada cristão, todo aquele que nasceu de novo, ele pode pregar, porque no mínimo você pode falar sobre a sua experiência com o Senhor, mas se você entende, caso você entenda, não, eu ainda não me sinto assim habilitado, eu não tenho esse chamado, não tem problema, fala com a gente, nós vamos direcionar alguém, ok? Para poder fazer isso, nós não vamos começar já por conta desses decretos, mas a organização disso, ela é demorada, então se você manifestar o seu desejo de fazer isso na sua casa ou na sua empresa, nos procure, a gente já começa a convidar as pessoas, a gente já vai preparando os tópicos, o material, quando for possível, a gente já começa, ok irmãos? Vocês entenderam? Se você entende o valor, a importância disso, dê um sim ao Senhor a esse chamado, é uma exortação, né? Febe, ela praticava a liberalidade, e Priscila e Áquila praticavam a hospitalidade, e não apenas isso, eles colocavam em risco as suas próprias vidas, para que o Evangelho pudesse avançar, a igreja, ela começou nas casas, e meus irmãos, com o crescimento da perseguição aos cristãos no mundo, se acerrando, ela tende a se concentrar novamente lá, nas casas, ela nunca deveria ter saído, e se você é um cristão novo nascido e santificado, você tem uma igreja na sua casa, só que, à medida em que, esse conforto desse espaço aqui, queridos, está com os dias contados, não pense que nós vamos ter, até a vinda de Cristo, toda essa liberdade, nós não, nós já temos visto, aos poucos, de maneira disfarçada, de segurança, as nossas liberdades sendo tolidas, vocês entendem isso? Você percebe a sua liberdade sendo, cada vez mais tolida, a liberdade de culto, inclusive, nós não teremos, para sempre, essa liberdade que nós temos, considere, um, 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 abrir a sua casa, sua empresa, né, queridos, então, como eu disse, quando isso acontecer, essa perseguição, né, se acirrar, a sua casa, ela será um local de bênção, queridos, esse nosso cristianismo moderno, ele não gosta de correr riscos, vocês percebem? Ele não gosta de, de, de ter trabalho, ele não gosta de ter despesa, nós até, muitas vezes, nos dispomos a ajudar, desde que isso não nos traga algum inconveniente, algum, ah, não me custa nada, né, eu vou ajudar, pô, mas e se custar, querido? E aí? Né, quando não nos custa nada, a gente serve, agora, se houver, alguma dedicação, algum inconveniente, o cristianismo moderno, ele se, deixa para outro, eu não tenho esse chamado, né, aí você pega como se, se o chamado para, para ser, um cristão, de fato, foi só para um, para alguns, né, nós só queremos, muitas vezes, as, as bênçãos, né, quando falam em, em gasto, em despesa, em cansaço, em receber, né, nós não, nós muitas vezes, nos, nos, afastamos disso, né, essa igreja aqui, queridos, primeira igreja batista de Londrina, ela não exige participação em células, nós não, nós não somos guiados por pragmatismo, nós não temos metas, nós não cremos dessa maneira, né, se em outros lugares, essas pessoas entendem, né, não tem problema, cada um realmente tem o seu jeito, aí, nós não, não é assim que nós entendemos, nós não temos exigência em participação de células, nós não temos metas de células, nós não temos ponto de pregação, nós não somos guiados pelo pragmatismo, antes, nós queremos a direção do Espírito Santo, mas considere diante do Senhor, essa palavra de exortação, como eu disse, se você, se o seu coração foi tocado nesse sentido, me procura, procura o Maurício, o Márcio Muzubuti, o Hildo, qualquer um dos irmãos dos Arautos, ou alguém que, são 15 ou 16, todo mundo nos conhece, nós vamos fazer isso, né, vamos então agora falar, sobre, o irmão Urbano, tá, queridos, um pouco antes do Urbano, só uma questão, nós já temos, talvez, eu falando assim, parece que nós não temos grupos familiares, nós temos, nós já temos, mas, mas, queridos, isso tem muito, muito potencial de aumentar, de crescer, né, o Evangelho, ele precisa ser pregado, nós precisamos, convidar mais pessoas, não é, muitas vezes, a nossa igreja, é uma igreja fechada em si mesmo, nós precisamos fazer isso, chamar pessoas, convidar quantas pessoas nós conhecemos, com quantas pessoas, inclusive você e eu, se relacionam assim, diariamente, e às vezes, nunca, talvez tenha falado do Evangelho, né, considere, né, não despreze, números de pessoas, tem locais assim, que eles alardeiam, a quantidade de pessoas, batizadas, nós não somos, fixados nisso, mas, não desconsidere números, porque, o número é importante, sim, números, são pessoas salvas, do inferno, para Cristo, então, uma, uma comunidade, uma igreja, ela, ela, não tem meta de batismo, mas, ela precisa, precisa batizar, a igreja, precisa ser, o Evangelho, precisa avançar, né, é uma ordem do Senhor, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, é toda criatura, números, são importantes, sim, são pessoas, salvas, do inferno, para Cristo, terceira pessoa, que eu gostaria de falar, então, e já caminhando para o final, Urbano, 16, 9, saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo, quase nada, se sabe, a respeito de Urbano, mas, aqui, ele é citado, como um cooperador, de Paulo, em Cristo, cooperador, é alguém, que opera, juntamente, o serviço cristão, é efetuado, de forma cooperativa, não se trata, de algo, que se faz sozinho, né, eu, também sou músico, né, e alguns profissionais, de música, que, quando eles vão gravar, alguma coisa, gravar, fazer alguma gravação, isso também, acontece, em outras profissões, mas, eu vou falar da música, né, eles gostam, de fazer tudo sozinho, eles gravam o violão, eles gravam o contrabaixo, eles gravam a bateria, ele faz a voz, ele quer fazer tudo, ele não quer cooperadores, né, eles têm esse direito, eles têm, inclusive, essas razões, mas, na vida normal da igreja, não é assim, ninguém na igreja, pode bater a mão no peito, e falar assim, deixa comigo que eu faço, eu, Urbano era um cooperador, o que é um cooperador? É um, alguém que opera com, é um cooperador, é vida, um ferro, afiando o outro, né, eu não posso dizer que eu bato o escanteio, e eu cabeceio para o gol, na vida cristã, não é assim, uma outra característica do irmão Urbano, diz respeito a sua classe social, o nome Urbano, era comum em escravos, ou filhos de escravos, o que indica que, possivelmente, ele provinha de uma classe social mais humilde, em contraste com a irmã Febe, né, é muito precioso que nessa lista, apareçam nomes de pessoas ricas, e poderosas, como Febe, e mais adiante Erasto, que era o prefeito da cidade, reunia, né, com Paulo, juntamente com o nome de Urbano, um irmão sem recursos financeiros, queria dizer, a igreja de Jesus, quando ela é o que ela deve ser, quando ela é o que ela deve ser, ela é o lugar, ela é o único lugar do mundo, onde isso pode acontecer, o rico e o pobre, tendo o mesmo valor, tendo o mesmo papel, tendo o mesmo, não há distinção, pois para Cristo, não há diferença entre rico e pobre, na igreja de Cristo, todos são iguais diante dele, quando uma pessoa, pobre da igreja, ela é preterida, em função de uma mais rica, por ser pobre, essa igreja está apostatando a fé, porque não é assim, né, a igreja de Cristo, quando ela é o que ela deve ser, na assembleia, o voto do pobre, tem o mesmo valor do voto do rico, é igual, não há, essa distinção, entendeu, os cargos, eles são, e os ministérios, eles são, a partir do chamado, vocação de Deus, a partir do dom, que o Senhor deu para cada um, não há distinção, quando ela é, o que ela deve ser, ok, no mundo, o rico, quase sempre, ele é servido, pelo pobre, a igreja de Cristo, todos se servem, mutuamente, todo mundo, é irmão, irmão, irmão urbano, irmã Febe, a irmã Febe, riquíssima, sai, arrisca a sua própria vida, gasta seus recursos, para de alguma maneira, levar a epístola de Paulo, para chegar a esse, irmãozinho urbano, que tem muito valor, todos se servem, é assim, que deve ser ou não, vocês entendem, entendem isso também, o pobre, no mundo, normalmente, ele não come, no mesmo restaurante, que o rico, verdade ou não, o filho do rico, ele não estuda, no mesmo lugar, que o filho do pobre, verdade, normalmente, é assim, mas na igreja de Cristo, essas barreiras, elas são destruídas, na vida normal, da igreja, há espaço, para todos, servirem, e serem servidos, independente de classe social, mas isso, não se tornará uma prática, em nosso meio, sem quebrantamento, e sem a submissão, mútua, de todos os irmãos, os irmãos concordam com isso? Ok, há na lista de romanos, homens e mulheres, ricos e pobres, judeus e gentios, isso indica, que na igreja de Cristo, não há espaço, para machismo, e nem feminismo, não há espaço, para racismo, ou classicismo, cada um, com a sua contribuição, vocaçado, pelo Senhor, não, vocaçado, por outros homens, tá, cada um, ele ilustra, aspectos, da ortopraxia, ou seja, da vida normal, da igreja, há muito ensino, nesses versos finais, da carta de Paulo aos romanos, mas por hoje, nós vamos nos ater, a esses que foram relacionados, e para encerrar, eu gostaria, ainda de destacar, um último aspecto, prático, na vida normal, da igreja, que é a afetuosidade, que está em romanos 16, 16, vamos ler, saudai-vos, uns aos outros, com ósculo santo, eu fui nascido, e criado, queridos, não é a igreja protestante, né, diferente, da igreja batista, né, que foi muito precioso, sou muito grato, pelo período, em que lá estive, né, mas existem algumas diferenças, quando eu cheguei aqui, pela primeira vez, tinha uma prática aqui, que hoje caiu um pouco, em desuso, mas tinha uma prática, que eu estranhei muito, vou confessar, eu pensava assim, gente, para que esses homens, precisam ficar me beijando, né, eu não gosto de beijo de homem, é tão desajeitado, né, então chegava assim, aí os irmãos pegavam, você imagina assim, o pastor Glenn, tão afetuoso, assim, abraço assim, a gente fica assim, eu ficava assim, não era acostumado, né, achava assim, a afetuosidade, ela é uma marca, do povo de Deus, né, imagina assim, o irmão grandão lá, ele, né, chega assim, e abraça, se apertar, rapaz, o Maurício até chamou para a briga, ali agora, um pouco no estacionamento, eu fiquei imaginando a cena, né, se apertar, quebra a gente, mas, eu aprendi, o valor da afetuosidade, como é bom, e nesse período, em que nós estamos, não estamos tendo contato físico, que falta faz, querido, que falta faz, como eu era tolo, como eu era ignorante, acerca, por que que Paulo fala isso, saudai-vos uns aos outros, com o ósculo santo, né, por que, querido, o afeto, faz parte da vida cristã, né, mas o afeto, ele não se demonstra apenas com beijo, um abraço, um olhar, um afago, ou um contato qualquer, né, pode fazer muita diferença, na vida de alguém, que passa a semana inteirinha, sem receber um abraço, querido, tem gente aqui, tá, que passam a semana inteira, sendo ignoradas, em suas casas, vocês duvidam disso? Tem pessoas, que não tem, não recebem, afeto, né, tem pessoas que, o único dia que ela vai receber algum afeto, é quando ela está no meio do povo de Deus, por quê? Porque o povo de Deus é afetoso, quando ele é aquilo que ele deve ser, quando a ortopraxia dele está adequada à ortodoxia, né, tem pessoas que passam a semana sendo hostilizadas, às vezes passam a semana e entram sozinho, né, e aí quando chega, né, recebe aquele abraço, aquele beijo, a gente não vem aqui para ganhar abraço e beijo, querido, não é isso, a gente vem aqui para ter comunhão com o Senhor e com os irmãos, mas faz parte, afetuosidade, faz parte, Paulo não teria falado isso, meus irmãos, não vem me dizer que isso aqui é um mero costume da época, porque o contato físico, ele faz falta, quem é que sente falta? O contato físico, ele faz falta, né, quando esses irmãos, eles chegam na reunião, eles recebem esse acolhimento afetuoso, eles se sentem amados pelo próprio Senhor, porque é o Senhor que habita em você, Ildo, quando você me abraça, eu estou sendo abraçado pelo Senhor, que necessidade que nós temos, né, Paulo, ele não recomendou o ósculo santo sem razão, os nossos corações precisam, ser aquecidos pela palavra de Deus, lógico, e também pelo afeto uns dos outros, né, então nesse momento de, que nós estamos vivendo, tem sido aconselhado, não ter muito contato físico, e quando tenha com o álcool, né, é terrível, queridos, é terrível, eu entendo isso assim, como, algo que precisa passar logo, a essa necessidade, Paulo não fala isso à toa, tá, mas nós não podemos permitir que os excessos deste momento, extingam a nossa afetuosidade, nós não estamos abraçando uns aos outros, mas demonstra afeto de outras maneiras, né, convido você, tem igreja que você vai assim, ah, abraça o irmão, não é disso que eu estou falando, eu também não gosto disso, de que, ah, olha para o irmão e fala assim, ah, você é lindo, eu não posso, eu não posso, irmão, você sabe que eu não posso falar isso, né, mas querido, olha para o lado, convido você agora, eu não quero ser desses, é a primeira vez que eu faço isso, tá, isso não é meu costume, mas olha para o lado, para a pessoa, com afeto, sinta-se abraçado, fala, você é importante na minha vida, te amo, é maravilhoso ter a comunhão com você, tá, a gente não pode abraçar física mesmo, mas abraça a pessoa espiritualmente, olhe para ela, eu quero abraçar cada um, de vocês aí, espiritualmente, em breve eu quero, cheirar mesmo, pegar, é importante, faz parte, queridos, então meus irmãos, no último, aí o último parágrafo, é que o Espírito Santo de Deus, nos desperte para essas simples, são coisas simples, querido, eu não trouxe nada de teologia muito profunda aqui, eu gosto de teologia, mas não foi o meu chamado hoje, eu estou querendo falar de liberalidade, vida cristã normal, eu estou querendo falar de serviço, de cooperação, eu estou querendo falar de hospitalidade, de afetuosidade, meus irmãos, nós estamos sofrendo, nós estamos perdendo isso, queridos, nós estamos permitindo que o mundo, ele roube isso de nós, essa palavra, ela vem nessa, para tocar, nesse assunto, é poucas vezes tratado, acolha essa palavra, não é porque eu estou falando, acolha, com mansidão, considere diante do Senhor, se de fato é assim, se nós temos ficado, em si mesmados, considere, meu irmão, abre sua casa em breve, a sua empresa, considere andar mais com os irmãos, ter mais comunhão, considere, e que o Espírito Santo de Deus, nos desperte para esses simples, porém, importantes aspectos, da vida normal da igreja, e nos dê a coragem, tem que ter coragem, queridos, não é covardia, não pode ser covarde, Espírito de covardia, tem coisa que tem que ter coragem, ainda mais nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje, em que querem cercear, as nossas liberdades individuais, então nos dê a coragem, e o desprendimento de termos, a liberalidade de Febe, os irmãos aí que tem posses, a hospitalidade de Priscila e Áquila, os irmãos que entendem da parte do Senhor, é importante abrir suas casas, abrir sua empresa, para começar um ministério, que tenham a disposição, para a cooperação de urbano, e a afetuosidade genuína, dos crentes que, deveriam ser conhecidos, justamente pelo amor, que tem uns pelos outros, fundamentados na ortodoxia, sim, mas não sem a ortopraxia, para a glória de Deus, e pelo avanço do Evangelho, amém. A Livraria Pibilondrina, procura selecionar cuidadosamente, seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo, alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo, Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos, e muito mais. Dispomos também, de um acervo de CDs e DVDs, das mais de 5 mil mensagens, ministradas na Primeira Igreja Batista, em Londrina. Visite a Livraria Pibilondrina e conheça ainda mais. Livraria Pibilondrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h, endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br